Valer me deu seu fim do nosso amor Pendo-a por favor, eu sei que ele aconteceu Mas não sei o que fez, tudo muda de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi da meu coração com toda força Pra essa nossa me fazer feliz Eu destino, não quis me ver como o Aís De uma flor de lixo foi assim que eu vim Nos fumou na poeira, poeira Mortou na beleza fria de Maria É o meu jardim da vida, eu sei como o réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu É o meu jardim da vida, eu sei como o réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Valer me deu seu fim do nosso amor Pendo-a por favor, eu sei que ele aconteceu Mas não sei o que fez, tudo muda de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi da meu coração com toda força Pra essa nossa me fazer feliz Eu destino, não quis me ver como o Aís De uma flor de lixo foi assim que eu vim Nos fumou na poeira, poeira Mortou na beleza fria de Maria É o meu jardim da vida, eu sei como o réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu É o meu jardim da vida, eu sei como o réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Do pé brotou Maria, nem Margarida nasceu Valeu, meu Deus Sufindo o nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que era uma incontação Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foda no coração com toda força Pra essa nova me fazer feliz É o destino, quis me ver como o aís De uma flor de lixo Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira, moto na beleza É fria de Maria É o meu jardim da vida Eu saco como o réu Do pé que brotou Maria De uma garida no céu É o meu jardim da vida Eu saco como o réu Do pé que brotou Maria De uma garida no céu É o meu jardim da vida Eu saco como o réu Eu saco como o réu Do pé que brotou Maria De uma garida no céu É o meu jardim da vida Eu saco como o réu Do pé que brotou Maria De uma garida no céu Eu saco como o réu Do pé que brotou Maria Tchau, tchau Tchau, tchau